Eu não me lembro nem do lugar Ela me diz que eu paguei o jantar Ela me diz que eu prometi o mundo Eu não me lembro de nenhum segundo Fiz mil promessas todas sinceras Amor eterno eu ia dar pra ela Falei de amor e de paixão E descansório de me de colchão Oh, 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 oh Ela me diz que eu prometi o mudo Eu não me lembro de nenhum segundo Fiz mil promessas, tantas sinceras Amor eterno eu ia dar pra ela Falei de amor e de paixão Filhos, casórios, tibis de colchão Eu não sei qual o nome dela 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 Abertura